E aí E aí E aí E aí E aí O pau quebrou O pau cai na folha E aí Cai pau, cai folha E aí, olha aí, o pau cai na folha E aí E aí E aí E aí E aí Aqui em Tanque Novo Bahia Chuva E sol Dezoito de novembro Novembro de dois mil e vinte e três né E aí Olha aí pessoal, vocês estão querendo ver chuva E aí Outro E aí E aí Obrigado.